Como é que você está alimentando a sua mente? A mente é uma máquina, todo mundo diz assim, o corpo humano é uma máquina, o cérebro é uma máquina, e é verdade. Mas o que é que você está dando de comida para ela? Como é que você está tratando a sua mente? Se você está olhando para a TV, se você está no TikTok, se você está no YouTube, buscando coisas ruins, a sua mente vai entender que você gosta disso. Ela vai entender que isso te faz bem. E ela vai passar a buscar dor, a buscar coisas ruins para você também. Tem um algoritmo no Instagram, se você ainda não prestou atenção, mas preste atenção a partir de agora, que foi colocado baseado nessa lei. Quando você busca algo no Instagram, preste atenção. Buscou algo no Instagram agora de manhã, a partir da tarde toda o Instagram começa a te mostrar aquelas coisas, e é assim que acontece na sua mente. Aquele algoritmo no Instagram foi feito também por um treinador, para fazer com que você se sinta bem, para fazer com que o Instagram te pegue e te segure lá. E a mesma coisa, a lei da atração. Se você praticar isso, se você começar a buscar coisas boas, e deixar as coisas ruins de lado, vai acontecer.